16 dos 28 vão reunir-se para debater a imigração. Alguns dos líderes da União Europeia vão a Bruxelas para uma reunião informal, onde pretendem encontrar soluções para a crise migratória na Europa antes da Cimeira 28. França e Espanha parecem estar alinhadas. Este sábado, após um encontro em Paris entre os líderes dos dois países, Emmanuel Macron veio defender ao lado de Pedro Sánchez a criação de centros fechados onde quem chega à Europa possa rapidamente ser acolhido e as autoridades decidir quem está apto para pedir asilo. Já o líder do governo espanhol ressalvou a necessidade de encontrar consensos. Queremos evidenciar o que nos une e, de forma consciente, enviarmos uma mensagem à opinião pública europeia de que apenas sendo mais fortes, mais unidos, vamos conseguir responder a esses desafios globais. Numa altura em que diversos Estados-membros adotam medidas anti-imigração, o presidente francês defende também a implementação de multas aos países da União Europeia que recusam a entrada de migrantes com direito comprovado a asilo. A Cimeira da União Europeia vai decorrer em Bruxelas entre 28 e 29 de junho.